é mas não caiu de bicicleta olha só que a gente está sozinha no meio do nada não deu uma copa eu vou pegar essa bicicleta aqui no meio da floresta que a gente tá carregando a bicicleta parece que a gente tá perdida todo lugar que a gente vai parece que é o mesmo lugar a gente volta é lugar diferente não tô entendendo eu tô com medo me eu tô achando que a gente tá perdido olá galerinha tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui em mais um vlogzinho aonde gente estão vendo esse lugar maravilhoso no mar é na praia na praia gente um vlogzinho na praia e é isso não esquece da like primeiro aqui no canal então solta a vinheta gente estamos andando de bike aonde na praia gente sim estamos de bike aqui na praia né no de bobs mesmo e sim a gente não escorrega muito a gente não leu se podia andar de bike na praia mas a gente tá aqui as únicas andando vai aqui na praia e a manuela já foi com a bicicleta no mar gente a outra coisa que já aconteceu é mulher a bicicleta no mar inteira eu vou mostrar pra vocês então você não vai lá no mar de novo não mas maia eu vou só um pouquinho é gente então é isso bora sim gente tô aqui com a bike eu vou ter que ficar filmando desse jeito aqui ó não assim que eu não sei filmar andando de bike e aí mano que você vai fazer a não mano ela é gente estão vendo isso você também é eu e uma gente fez isso aí quase molho a bicicleta inteira quase caímos quase estragamos tudo a bicicleta inteira tem uma coisa que eu quero fazer o fim só que vai dar muito ruim muito ruim muito ruim o que que é tá vendo aquela ponte ali eu quero a gente embora eu topo gente então bora eu vou tentar filmar aqui para vocês de selfie é isso a gente é porque tem areia soltinha não dá para andar de bike na areia soltinha mas como tá ventando muito e tipo a marea tá alta e tudo isso aqui tá meio molhadinho né então gente eu vou deixar minha barriga aqui no chão para aí mamãe caravela caravela o papo disse que é uma caravela sim isso aqui parece uma água viva mas não é uma água viva eu não vou encostar eu vou encostar a planta olha aqui é todo mole parece uma água viva gente olha isso olha só isso olha onde a gente tá e olha as coisas que eu e a nuca estamos fazendo e é muito legal tá aqui ó gente olha isso mano volta aqui manuel ninguém tá escutando gente viram meu deus mano gente a manuela deixou o bem de gravar comigo entendeu então nem o nome de bike eu parei com a minha vida de ciclista eu parei eu mano a manu vai me filmar fazendo isso também mas já pensou nós lançando isso e uma e tipo uma levar a gente lá para o fundo com a bicicleta é ele leva ele tipo do make 3 gente a nuca está ali atrás eu não tô conseguindo pegar muito gente tá tudo tremendo porque é difícil andar de uma mão só mas acho que eu tô pegando a mãe né nuca só não bate em mim por favor mano eu quase caí é a gente parou de andar na praia a gente veio aqui andar normal né no condomínio mesmo a pá eles já subiram e foram fazer almoço é eles desceram aqui para ajudar a gente que eles estão indo fazer almoço e daqui a pouco a gente tá subindo para ir lá almoçar com ele mano gente a gente tá gostando muito 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 daqui claro que eu sinto muita saudade do nossa outra casa mas a gente tá gostando muito aqui porque a gente tá saindo muito andando de bike e a gente tá podendo fazer as coisas sozinhas e pá aqui no condomínio tem tipo um mini shopping a gente tá indo lá sozinha tudo de bike tá e a mamãe e o papai gente eles não estão com medo né gente a gente não sabe muito cara das coisas é a gente espécie mesmo e tipo a mamãe e o papai eles estão muito de boa com isso porque aqui eles eles estão deixando né não não a gente sair sozinha para fazer as coisas sozinha porque tipo não tem as garotas do condomínio preencher o saco tipo no condomínio anterior que era aquela nossa casa é a gente não podia sair muito a gente não podia fazer muita coisa sozinha porque eles não deixavam também porque eles tinham medo né eles queriam mais nos proteger é mas vamos andando quem é mais é gente gente a gente estava aqui voltando para casa para gente almoçar a Manu caiu de bicicleta e ela foi subir aqui escorregou né Manu é gente você vai voltar para casa agora eu quero ir para casa mesmo que vem gente estamos aqui na parte da piscina depois de ter machucado é eu e anúncio a gente veio aqui olhar a parte da piscina porque eu não sei se não quer ver ali em cima mas se tiver duas cachorrinhas é uma boa olha não sei se não tá ver quer ver é no segundo segundo ó vou dar um zoom para vocês verem vocês conseguem não dá para dar zoom mas é a lola é a noite é gente olha que a piscina vai ver se você quer ver se é quentinha só quentinha eu pulo mais gelado que ela de casa não que ela de casa mas tá gelada mais quente então tá ótimo gente a nossa piscina fica mais fria desse mundo é mais que o melhor gente nunca tinha visto essa piscina aqui é verdade ó piscina piscinoca já passando veio nossa eu nem coloquei meu pezinho lá eu vou voltar rapidinho deixa eu ver ó testando a água da piscina tomara que eu não caio ai caraca caraca gente é muito frio mas eu entraria se eu entraria mano eu não sei o que é isso aí aqui é lá dentro para poder pegar o isolador a obra na bici de vocês tem um portãozinho ali gente gente olha isso aqui é tipo um bosquezinho ó tem os banquinhos tá os passarinhos as árvores é a casinha dos passarinhos gente o que é aquele pontinho com a camisa preta e branca no meio do verde mas não maia olha dá acesso também para outro prédio a uma pontizinha aqui ninguém 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 ó ó eu acho que dá muito direto na praia bora lá corre mano maia a gente tem que comer tem um parquinho gente olha aqui tem um parquinho ai finalmente o balanço decente a gente rodou isso aqui esse condomínio inteiro tem um balanço decente só esse olha aqui gente tem um parquinho nossa parque que é o mais legal que eu já vim aqui é tudo de madeirinha olha a gente bem no parquinho aqui com o fundo que é a praia mas é legalzinho vai é isso gente bora voltar porque a gente tá atrasado tá mano eu queria brincar mais queria queria ficar no gente eu e a anux já fomos para casa já almoçamos passeamos com os cachorros e agora voltamos para isso mesmo estamos de bike aqui agora em outro lugar a gente em outro lugar totalmente diferente né mano mas perto de casa também é isso agora a gente voltou e a gente achou isso aqui mas é isso como a anux disse viciadas em bike novamente você viu quase uma borboleta branca assim isso gente olha eu meio que a gente viu uma coisa bem estranha não estranha a gente não gostou de cair é um bosque é um bosque gente tem tudo no meio do mato a gente tem que entrar lá é gente aquele lugar ali não sei se tá dando pra ver mas aquele lugar é muito curioso a gente vai lá ver o que que é é aquele lugar onde tá aquele moço ali que vocês viram ali que é um gaxi de mato e a gente vai lá né a gente parece muito legal a vetureira vai que a gente acha um bicho é bora lá né quando a gente vai para lá tipo quando a gente tiver lá eu fumo para vocês porque senão eu posso cair aqui no meio da estrada e bora mano aqui é muito linda tipo muito natureza tipo muito vai e aí a gente tocai a gente não gente é uma coisa assim eu bati na árvore eu e a manu a gente só toda torta de biscoito manuela calma tentando porque minha mão fica balançando e o pessoal não tá conseguindo ver nada direito vai na frente vai na frente você vai conseguir vai dar super certo eu não sei eu acho que é melhor acho que ela me filmar olha lá vem cheio de sapo é isso gente 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 olha isso tá com um cara de mistério de coisa errada e ainda mais que a mãe não sabe na verdade eles sabem que a gente saiu para pegar a bicicleta e andar mas eles não sabem que a gente vai pegar a bicicleta em outro lugar e a gente tá entrando no bosque tá com lena gente olha só que a manuel não é que ela não sabe tirar bicicleta pronto quando ela é isso gente vai entrar no bosque eu vou tentar filmar tudo para vocês sem ficar assim demais e eu já disse tiver um barulho é porque a bicicleta fazendo barulho de cavalo correndo é isso bora gente a gente está atravessando aqui esse laguinho e lembrando de celular da manuela cai não é para mim eu tô com uma bicicleta na mão só lá na outra aqui ó é mesmo calma mas gente a gente não tá nada de bike aqui também porque olham de terra porque se a gente cair ali pode dar muito ruim a gente tá mais de bolsa gente não tá entendendo aquele bosquezinho que a gente tava ali antes de atravessar ponte era coisa mais de boa parece um lugar normal mas isso aqui a gente tá parecendo uma trilha olha isso aqui a gente tá no meio do mar no meio a gente tá tendo contato com a hora que olha que lugar dá para gente entrar ali no meio do mar eu não vou ali mesmo não gente é tipo lugar de fazer trilha gente mas isso aqui tá tá meio estranho já né mano mas não é só quero entender porque que a gente tá vindo aqui sozinha é uma coisa na chuva não que se não teria se ficou a gente tá ferrada a gente que medo mano ela talvez é melhor a gente voltar se não acha não sei não me vamos em um pouquinho mais como assim um pouquinho mais gente não é que é estranho mas tipo a gente tá sozinha sem a mamis e o papis a mamis e o papis que a gente tem que terminar é eu sei mas tipo pode vir um bicho aqui porque a gente sei lá olha isso aqui gente a gente tá sozinha no meio do nada eu vi uma copa eu vou arregar essa bicicleta aqui e sair correndo no meio da floresta que a gente tá na mamis mas como eu disse para vocês eu ia não que a gente acabou de sair né dali onde a gente tava seguindo aí a gente seguiu reto virou uns caminhos e aí a gente saiu por aqui e aí tipo a gente veio aqui voltando a gente consegue a gente eu tô com muito medo não eu não sei se é aqui nada porque eu falei para ela assim mas não vamos voltar enquanto é que o tempo enquanto a gente sabe o caminho da volta só que aí não se eu tô falando que a gente vai continuar e tá porque tava legal gente só que agora não tá mais legal agora eu tô com medo e isso aqui aí vai ter que ficar carregando esse aqui um tempão de estar com muito peso eu falei que a mamãe não sabe onde que a gente tá se não sabe que a gente tá tudo assim eles estão lá pensando tipo assim a ela só toma nós de ficar só que a gente tá aqui perdida na rua normal é só que tipo assim que pedindo uma floresta que você olha é a mesma coisa todo lugar é a mesma coisa é só que tá bem difícil carregando a bicicleta parece que a gente tá perdida todo lugar que a gente vai parece que é o mesmo lugar a gente volta é um lugar diferente não tô entendendo a gente já tentou ligar só que tipo assim não deu nada porque tipo a gente tá sem sinal aqui não tem como ligar não tem como fazer nada a gente tá no meio de uma floresta foi a coisa que eu disse para vocês quando a gente tava filmando antes tinha uma trilhazinha só que não fez a gente subir a gente quis entrar nesse buraco gente e é tudo a mesma coisa que eu tô com medo eu tô achando que a gente tá perdido gente já tá ficando de noite e eu e a mano a gente só tá andando andando a gente já com mais medo ainda é gente e a gente já andou um pouco de bicicleta para agora a gente tá aqui mano a ponte é a cara que essa ponte então vamos nela melhor a gente tá aqui no meio do mato gente olha ali mano eu não sei se aquela ponte mas eu acho que parece muito aquela ponte eu acho que a gente achou o caminho mano tá deixa eu sair daqui sai da bicicleta é aqui mano maia eu tô falando o que a gente fica aqui gente a gente tá passando por essa ponte que eu mostrei para vocês e mano é aqui porque foi aqui que a gente tava andando tava tipo de boa tá mano ela agora para cá ou para lá para outro lado tem para o lado de lá e tem para cá eu não sei tá bora então né mano mano eu só quero sair desse lugar juro eu nunca mais vou ficar aqui nossa conseguiu mano conseguimos é isso a gente conseguiu gente mano finalmente eu não tava aguentando mais ficar presa ali nem eu nunca mais vou entrar nesses lugares por ali no meio do mato qualquer entrada não tem como mais porque a mamãe e papai nem sabiam disso e não vão saber até eles verem o vídeo é então bora mas é isso pelo mesmo a gente conseguiu sair tamo aqui na rua e agora a gente vai voltar para o nosso apartamento né é gente então acho que esse foi o vídeo espera que vocês tenham gostado eu não gostei nem ali e um beijão para vocês do fundo dos nossos corações é gente tchau